Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como deixar o seu site mais seguro no WordPress. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apanhando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos precisar fazer é acessar o nosso painel do WordPress. Então o painel já está aqui aberto. E agora nós iremos no lado da esquerda, no menu lateral, até a opção de plugins. Então vamos clicar. Será então aberto a página de plugins. Aqui vai listar todos os plugins que você tem instalados no seu WordPress. Nós então iremos acima, clicar no botão adicionar plugin. Basta clicar. E será então aberto a biblioteca de plugins. E o que nós iremos fazer é vir no lado da direita, na barra de pesquisar plugins. Nós iremos clicar e ditar a palavra WordFence. WordFence, que é o plugin que nós vamos estar utilizando de segurança do WordPress. Então nós vamos vir aqui na opção WordFence Security. E é esse plugin que nós vamos utilizar que vai deixar o WordPress muito mais seguro. Então nesse plugin, nós simplesmente vamos clicar no botão instalar agora. E após de instalado, basta clicar no botão ativar. Após instalar o WordFence, ele vai informar. Você instalou o WordFence, a versão com sucesso. E cadastre-se no WordFence para proteger o seu site. E obtenha a sua licença do WordFence. Nós vamos clicar nesse botão. Ele vai abrir uma página do site do WordFence com todos os planos disponíveis. Aqui o WordFence tem quatro planos. Cada plano tem uma qualidade a mais. Porém, o que nós vamos utilizar é o da esquerda, que é o WordFence Free. Ou seja, o WordFence gratuito. Então a gente não vai precisar pagar nada para utilizar ele. Mas caso você queira mais segurança, mais recursos. Pois o WordFence é extremamente eficiente na questão de segurança. Então se você tem um negócio enorme que movimenta muito dinheiro. Aí você pode utilizar um plano pago mais caro. Porém, aqui para qualquer site normal de WordFence, o gratuito já serve. Então nós vamos clicar no botão Get a Free License. Basta clicar. Aqui ele vai falar se nós realmente queremos uma segurança atrasada. E ele é basicamente para te convencer a pagar pelo plano. E nós vamos clicar no botão I'm OK Waiting 20 Days. Nós vamos clicar. E aqui ele vai abrir a próxima página. E ele vai pedir um e-mail. Aqui você coloca um e-mail seu. Pode ser qualquer e-mail. Então eu coloquei aqui um Gmail de exemplo. Então tutorial.host2b.gmail.com Abaixo ele vai perguntar se a gente quer receber e-mails do WordFence. Você pode colocar yes para sim ou no para não receber e-mails. E nós marcamos que nós lemos e aceitamos as licenças. Em seguida é clicar no botão Register. E basta aguardar. Com isso será enviado então um e-mail para a caixa que você cadastrou. Então você vai receber no seu e-mail. Você vai acessar. E vai ter um e-mail chamado WordFence. Você pode clicar. E aqui o que você vai fazer é vir abaixo e clicar no botão Stay My License Automatically. Basta clicar e ele vai abrir o seu site na página de instalação do WordFence. Com o seu e-mail e a chave de licença. E você vai clicar no botão Instalar Licença. E ele fala que a licença gratuita foi instalada. E ele para a brisa também. E você pode clicar no botão Ir para o Painel. E aqui ele vai dar basicamente o tutorialzinho de como funciona o painel. E agora com isso o plugin do WordFence já está ativado com sucesso. Então com isso agora só por ter instalado o WordFence o seu site já está muito mais seguro. Então caso alguém tente invadir o seu site. Instalar alguma war. Alguma coisa. O WordFence vai te proteger. E também se alguém tentar invadir com força bruta o WordFence vai te proteger. Caso você queira saber se o seu site tem alguma war. Você pode ir lá da esquerda aqui na opção WordFence. Abaixo vai ter o campo varredura. E aqui em varredura vai ter a página do WordFence. E você pode clicar no botão Iniciar Nova Varredura. E aguardar alguns minutos enquanto ele vai verificar todos os arquivos do seu site. Para ver se tem algum arquivo com algum código malicioso ou algum problema. E após aguardar alguns minutos. Ele vai concluir a varredura. E aqui uma coisa que ele me diz apenas é o estado do servidor. Então ele fala que três caminhos foram ignorados. Isso é normal do servidor. Dependendo do seu servidor. Então isso não quer dizer nada. Mas aqui ele fala então que alteração do arquivo está ok. Varredura de malware está ok. Segurança de conteúdo está ok. Arquivos públicos. Força de 100. Então tudo está ok. Sem nenhum problema. E caso tivesse arquivos infectados. Ele está aqui abaixo todos os arquivos que estão com malware. E aí você pode vir reparar todos os arquivos. Ele vai reparar tudo. Consertando e tirando malware do seu site. Com isso agora você já instalou o WordFence. Não precisa se preocupar mais com a segurança do seu site. E a segurança já está sendo feita por esse plugin. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou o básico aqui por favor. Deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau. E tchau.